Ô, Cris, fala comigo, bochecha. Você não tá precisando de ajuda aí nas vendas, não? Eu tô querendo ganhar uma grana sem depender do meu pai, né? Grana eu não te garanto, não, mas a dona lombar é certa. Mas por que você não pega essas piadas aí que você conta, grava e posta na rede social? Tem muita gente querendo uma coisa estranha dessa pra assistir. E, ó, eu ouvi vocês falando em gravação, tem uma coisa aqui ótima pra vocês. Pau de selfie, pau de history e pau de heels. Olha, que pau de heels mais lindo do mundo. Não é fofinho? Olha, tira a tela. Esse daí era da minha loja de sexy shop. O cliente comprou, devolveu, eu lavei direitinho e adaptei. É, Miguel. Miguel, vamos gravar na mão mesmo. O que tu acha? É melhor gravar na mão. É, mas a gente vai gravar aqui, pô? Aqui é feio, né? É feio? O Whindersson Nunes, ele grava com uma caixa d'água atrás dentro do sótão dele. E funciona. É ou não é, pra? Ih, verdade. Ele ficou tão rico, tão rico, mas agora deu saudade que ele não teve saco de luta. Porque ele tá com saudade de apanhar da vida. Como é? Isso aí é do sexy shop também? Tá escrito venérico, não é bom botar uma luva pra mexer? Não, isso daqui, ó, preciosidade. Isso aqui são filmagens independente do show do Paulinho Gogó que eu mandei fazer. É, independente de autorização, né? Isso aí é tudo cópia barata. Cópia barata porque eu paguei uma fortuna pra fazer isso aqui. Hoje vai ter show dele aqui na Gamboa e aí os frambulantes vão vender lá pra mim. Era pra eu estar nesse show. Ué, Miguel, por que você não falou com o seu pai? Ô, Cristóvão! Pra ficar conversando fiado, tinha coisa pra fazer. Ah, calma. Você vai brigar também comigo? Pega logo isso aí, cara. Pega logo isso aí, você também. Você demora, cara. Bora, vambora, bora. Ih, ó, o que demora, cara? Tá rica. Peraí, o que o filho da tia Dirce Me Disse tá fazendo na capa desse DVD? É formatura, é? Tadinha, minha tia era chamada de Dirce Me Disse só porque ela era mais ou menos fofoqueira? Mais ou menos fofoqueira? Se ela abrir uma página de fofoca, os fofoqueiros do Brasil inteiro vão ficar desempregados. Peraí, você tá dizendo que o Paulinho Gogó é da minha família? Não, esse é o Paulo, o meu primão 71. Não, esse aqui é o Paulinho Gogó. Ele ganhou muito dinheiro com esse personagem. Esse cara é rico, esse cara é milionário. Você só não sabia? Não, não sabia não, porque eu perdi o contato com ele depois que eu descobri o contato que ele tava tendo com a minha ex. Pelo menos alguém da tua família não ficou famoso só com linha direta. Pô, mas aí é fácil a gente conseguir a entrada, né? Não, a única entrada que o seu pai tem é essa aqui, ó, da cabeça dele. Caramba, agora vendo aqui eu nunca me liguei o quanto vocês são idênticos, Américo. A diferença é que ele tem carisma, charme, atendutor, tem grana. E grana vai ser o que vai te faltar se tu não for trabalhar agora, vai. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo lá porque eu vou vender tudo pros artistas e vou voltar cheio da grana. Vocês vão ver. Não acredito, minha veia cômica tá explicada. Eu tenho o sangue do Paulinho Gogó. Miguel, pelo amor de Deus, procura um cardiologista porque essa veia deve estar entupida. Porque sangue do teu pai e sangue do Paulinho Gogó vai dar ruim. Miguel, olha só, eu vou conversar com o Paulo, vou arrumar dois ingressos pra você, porque tudo que vai, volta. Não, no caso dele, porque no teu caso tudo que vai não volta. Ó, não voltou o dinheiro do aluguel, não voltou o dinheiro que você tá me devendo, você tá cheio de dívida, tá tudo atrasado. Ô, pai, muito obrigado, viu, homem? Tá bom, velho. Eu vou na casa de um amigo logo, mas eu tô aí. Tá bom, tá bom.